Rapaziada, eu tô aqui no Shinobiera mais uma vez e no vídeo de hoje eu tô com uma mega galera Porque no vídeo de hoje eles vão tá me ajudando a tá upando galera, mano, tá muito da hora Como vocês podem tá vendo, eu já tô no level 47 e no último vídeo eu tava level 9 Porque eu fiquei a tarde todo upando e tem um vídeo que saiu eu upando junto com a Mariana lá no canal dela Então se vocês querem acompanhar minha jornada upando junto com a Mari, tá lá no canal dela, passa lá que tá bem da hora E cara, no vídeo de hoje eu quero tá liberando aqui o meu Sharingan e a galera dando umas dicas, beleza? Do que que dá pra eu fazer aqui com o level que eu tô Então, mano, eu já vou tá pedindo aqui a ajuda dos caras, porque os caras tá muito profissionais, os caras tá muito pado, velho Vocês são os conhecidos por tá upando geral aqui, então? Geral não Geral não? Tá bagunçado agora Só metade, só metade, então Não, não, nem metade Ah, não, mas que isso, já ajudou eu, já ajudou a Mari, então, então é a nossa E você e a Mariana, Mariana porque é minha namorada e você porque você acabou entrando no grupo por acaso Então, é isso, eu sou um intruso, galera, tipo, eu sou um intruso, mas é isso, galera, eu já quero agradecer aí por vocês terem me ajudado a upar E eu quero tá liberando meu Sharingan, qual é o melhor Sharingan, assim, pra início? Quer dizer Sharingan, Magenkyou? Então, Magenkyou, porque eu não tenho nenhum Sharingan ainda Ah, tá Mano Tô lascado Apareceu É, eu e a Mariana tamo de time aqui, praticamente É, então, eu tava assim, aí o Patrick começou a fazer um monte de quest E aí, eu peguei meu negócio É, tá aí, mano Aqui a gente é uma equipe aqui reunida, tá ligado? Tipo, é o Naruto e o Sasuke, que é o Ine, e o Krins, e a Mariana e a Sakura É os dois Cara, o primeiro Magenkyou que eu acho melhor, se você quiser usar táxi, tipo, se você quiser ter Suzano rápido É o do Madara Do Madara? Porque ele tem um bug, uma das skills deles não custa nada, não custa nenhum ponto Tá, eu tô com 38 Mentira Uhum, por quê? Nossa, que da hora Como assim? Ó, não custa nada É, ah tá, eu pensei que tava falando nossa que da hora Eu também achei que você tinha liberado alguma coisa Tá, eu tô liberando o do Madara aqui O do Madara é o último, não é? O do Madara é o último, aham Tá, calma aí Aê, liberei o que eu queria, mano Deixa eu ver, eu acho que eu não consegui liberar, não sei porquê, calma aí, deixa eu ver Jutsu Quantos pontos você tem? Ó, pontos normal, que é o skill points, eu tô com 39 Ah, então vai liberando os Sharingan tudo até chegar no... Você tem os Sharingan tudo, já? Ó, eu tenho o Sharingan level 1, tumoio, tá ligado? Mas não tá querendo liberar o 2, não sei porquê Então, libera o 2 e o 3, tumoio, não sei É pra liberar, é pra você clicar em cima e liberar Tá, 10 de chakra Então, não tá indo, não sei porquê Eu já tenho os 10 de chakra Deixa eu ver Oxi Só falta o meu personagem ter bugado O de 3 é 30 chakra? Que roubo! Nossa! 30? Nossa, como assim? Pelo que tá aparecendo ali Não! Não, dá essa 30 de chakra Ah, tá Agora sim, tô intangível, rapaziada Chupada dimensional Não, você tem o Jutsu de cópia? Não Não, não, então Então, você não tem o primeiro Tomoi Você já tem a Shuriken, já? Tenho, tenho a Shuriken Tá, beleza Pra desbloquear o primeiro Tomoi Você tem que ir em Elemental E equipar Coisar o de fogo O primeiro de fogo do meio E o de fogo de cima Você tem isso já? Sim, o de fogo do meio e o de fogo de cima Tem os dois Você acabou de pegar ou você já tinha? Não, já tinha Cara Não é possível que você foi a primeira pessoa Que eu vejo que conseguiu bugar esse jogo, véi Como assim? Clique em... Mano Clique em clã e tenta pegar os Tomoi Vê se vai indo Tenta pegar o primeiro Tomoi Segundo Tomoi Vai vindo aí Tá, clã Ó, primeiro Tomoi Tá falando que precisa de... O Kush 2 Chakra 10 Aham Agora pega ele aí Não vai Ó Você pegou o Kush 2 Quem? Tem certeza Peguei Cara, parabéns Tom, o Tiro bugado Caralho Eu dei minha vida Sou o Tiro sem Sharingan Calma aí Sou o Tiro sem Sharingan Bom, eu descobri o que que tava acontecendo Eu tive que relogar Tava constando que eu não tinha o Jutsu E eu já tinha Tô conseguindo agora comprar aqui o Sharingan Já comprei todos os Sharingans O Genjutsu Cara, você conseguiu utilizar o Jutsu sem ter ele? Sim, tava usando o Jutsu sem ter ele Que GG, mano Você descobriu como hackear o jogo Então, eu tinha bugado tudo E tava usando o Jutsu sem ter ele É, cara Eu sou o Tiro é diferenciado Tá, vou tá pegando então aqui O Magenkyou do Madara Pronto Caraca, mano Tipo, eu sou o cara Você já pode pegar o outro Jutsu já também Qual Jutsu? O do lado do Magenkyou Ah, calma aí Deixa eu ver De graça Calma aí Nossa Calma Do lado do Magenkyou Ah, sim Acabei de ver Cara, mas ainda não consigo Tá liberando o Magenkyou Falta 5 negócios Skill points, sabe? Porque são 10 Eu já tô com 5 Mas eu já tô quase Porque eu já tô no do lado Tá, mas só de eu ter o Sharingan de 3 A gente tá no farm aqui, né, mano? Cara, só de você já ter um Sharingan Tá ótimo Falta quanto pra você conseguir isso aí? 5 5? É Eu acho que é coisa tipo de Algumas missões, eu acho É muito? Não, é que eu já tô cansado De matar cobra, velho É verdade Caraca, olha o Sharingan Que massa, velho Nossa, o Sharingan A gente pode revezar, mano É Ah, mas eu sei que o Krinzo Vai demorar 10 anos Pra matar uma cobra, velho Não, vamos Deixa eu Eu quero testar uma coisa Eu quero ir também Ué, sai da vila, então Tá, ô Krinzo Me dá um ataque aqui rapidão Tipo, um Jutsu Eu quero só testar uma coisa Jutsu, mano Como é que você vai Capir de botar um Jutsu? Eu tô sem Chakra Vixi Meu Deus O cara tem 0 de Chakra ali Não, é que é o time dos Kakashi Cadê a Marina? Nossa, que assim Cadê a Marina? Cadê você? Aê, completa essa missão aí Não sei o que é Chakra pra você, né? Faz um level pro Crazy, velho Faz qualquer Jutsu Qualquer um Deixa eu só ver Aê, cheguei a level 100? Boa Eu tô quase Ih, não dá Nossa O que? Você ia usar alguma coisa? Eu queria copiar o seu Jutsu Pô, mas você quer copiar o Jutsu dela do Mangekiô? Não, não é do Mangekiô Ela usou Bola de Fogo Não, eu usei a normal Não tem o Chakra pra usar a normal Mas a bola de fogo que ela usou é da onde? É do normal ou do coisa? É do elemento lá Ah, tá Então, né, rapaziada A mula chamada CrazyMV7 Tava aqui editando o vídeo E eu esqueci na hora do vídeo Pra tá copiando o Jutsu Você tem que ativar o Sharingan Só que eu sou tão inteligente Tão esperto Tão hábil Que eu não ativava o Sharingan Pra tentar copiar Aí eu achava que eu tava bugado Mas isso daí, galera É normal, tá? É só a falta de inteligência Intelectual e QI que eu tenho Mas vamos relevar E bora pro vídeo É, o meu Não sei porque não copiou Era pra tá copiando Porque ela usou Tipo, depois que ela tava fazendo Sinal de Mange Será que você não tem Chakra? Não, tô com 120 de Chakra Ó, tenta mais Eu aprendi Eu vou tentar de novo, ó 1, 2, 3 e É, não tá indo Cara, não é pra você ser Uchiha Desista Cara, eu sou Uchiha bugado Eu vou ser Ryuga da próxima vez Eu sou Uchiha mais bugado dessa vida Não é possível, cara Você tem cara de Ryuga mesmo Pode ser? Não, vou ser Ryuga Não, vou mudar já, meu clã Tipo, vou fazer outra conta Vou ser Ryuga aí, rapaziada No próximo vídeo eu sou Ryuga Não tem como ser Uchiha Aí, Uchiha Nem fala com o Ryuga, hein, mano Não fala com o Ryuga não, Crisão A vila inteira só tem Uchiha, mano É Verdade Vocês querem ver o que eu acabei de desbloquear? Sim, quero ver Cadê você? Estamos aqui no Hokage Estou aqui também Cadê você? Aqui, aqui, ó Aí Nossa Nossa, a Mariana tá correndo igual uma maluca Pela vila da signora Pra cantar pra vocês Tá, eu tô vendo o Cris O Cris tá aqui do meu lado Tá, tô vendo você Tô vendo você Olha só, se liga Tá bem em frente com o Hokage Olha isso aqui Nossa Legal, né? Agora olha isso aí Eu aprendi o do Corvo, velho Ó Tá vendo, não? Não, tô vendo o Amaterasu Não vai apagar Não é isso Eu controlo ele Olha aí Ah, você controla Nossa Então Nossa, que da hora, velho Esse aí é o do Sasuke? Aham Olha lá Mandei no Nossa, que da hora Eu peguei o ataque do Corvo do Itachi Nossa Eu quero comprar uma roupinha lá no final da vila, né? Aqui, Patrick Sai daqui, Patrick Deixa eu ver você Pega o Quase Pega ele, pega ele, pega ele Não, não, pega eu não Me presta essa merrada, cinco minutos Todo mundo saindo correndo Não, é igual aquele desenho, né? Só porque eu sou de Osasco Os caras vão fazer o Pega e o Pombo comigo agora, né? Filho Tô correndo Beleza Galera, agora que eu trouxe vocês, o pagamento, né? Não Qual, qual Ah, Patrick Só se for Me dá o chakra de vocês Ah, não Calma aí, calma aí Cuidado pra você não me matar Sai correndo Nossa, me colocaram num Genjutsu Bom, conseguiu comprar Tá, eu consegui comprar pelo menos Merda Foi mal Foi sem querer Não, tá de boa Calma aí Vou matar, vou matar, vou matar Quero pegar chakra de novo Ih, fica onde a espada? Ah, lá no I Ah, caraca, velho Você troca o Samihara? Não, eu não tinha dinheiro pra Samihara Então eu peguei a do Hidan Só pra ter alguma coisa pra atacar de começo Hidan tem a chakra, Mariana Beleza, mano Não quer pegar uma chakra não, Enem? Me mata de novo aí Mata de novo aí Pode pegar uma chakra aí, meu Porque eu tô precisando de renascer pra pegar chakra Então vai Então, o Inê conseguiu me bugar Acho que vocês vão ter que me matar Como assim? Meu Deus Eu tô, tipo, preso numa casa que eu não consigo sair Beleza, beleza Deixa eu ver Aperta alt Deixa eu ver Calma Poxa, onde que você tá? Que casa você tá? Então, na... Eu também não sei Cara Nem eu sei o que eu tô, cara Mano, eu sou muito lagado, mano É, muito bugado Como assim? Eu nasci bugado Cara, eu não sei como te desbugar Se eu não tô sabendo Eu não consigo ver você Então, você tiver me jogado alguém junto, sabe? Out É o que? É, out e frente Aperta o... Você tem as três vida? Tenho Ah, senão eu ia falar Tenta apertar U que você reseta Vai, cabrinha Essa senhora Eu apanhei Fui pro Camus Buguei Não comprei Sharingan Tipo, tudo em um vídeo só Pra vocês verem como tá vendo Como tá tendo a minha vida, cara Dias de luta, dias de glória Não, no meu é só luta mesmo Cara, é o homem dos bugs, velho Consegue segurar o jogo todinho Não, então, eu sou Aí, ó, se o criador ver meu vídeo, ele já tava encontrando Vários bugs, beleza Me derruba aí, por favor Eu não aguento mais ficar sem chakra É, deixa eu pegar Eu consigo pegar uma sessão errada, mano Eu também, meu chakra não regenera, eu não sei porquê Tá, o Crazy, eu vou lá fazer a missão agora Você pega seu mangue aqui, ó, fechou? Me derruba aqui, por favor Pra recarregar meu chakra É, aproveita, derrubou também, mano Tem como eu dropar isso aqui? Ah, eu acho que não, deixa eu ver Ai, meu Deus, fiz merda Tem, tem como dropar É só arrastar pra fora Nossa Valeu, valeu, valeu Devolve não, devolve não Osasco, osasco Achou no chão, é seu Achou no chão, é seu, moleque Não, não é roubar Peraí É, é, é pegar É diferente Não devolve não Já era, já era Falou, Cris Você tem dinheiro pra comprar outra? Acabou, acabou Não tem, não tem, não tem Você não é? Você pode ver Não taca no chão? Nossa, já era, já era Não, ninguém mandou, ninguém mandou Tacou no chão significa que não queria mais Não tem dono Não, não, ei, ei Não tem dono, não tem dono Você jogou no chão, cara Você não queria mais Tô, tô, vou te dar uma roupinha aqui Roupinha, tá bom Aí, aí Não, não, não Dá roupinha aí Dá roupinha aí Beleza Pronto, amigo Pegue o seu Pegue o seu Ai, mano Valeu, rapaziada Caraca, mano Vocês me ajudaram a alfá muito, velho Que isso Vou completar aí, mano Vou completar Can I be your superhero Superhero